Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu quero trazer essa casa ímpar aqui na cidade de Senador Canedo. Localizada na Vila Santa Rosa, o famoso setor marista aqui da cidade de Senador Canedo. Excelente localização. Olha só a vizinhança, gente. Estamos ao lado do colégio aqui, muito tradicional, que é o Colégio das Feiras. Ao lado aqui também do Colégio Interativa. Próximo de tudo, gente, é o famoso marista da cidade de Senador Canedo. Gente, isso aqui é um terreno de 570 metros quadrados e 275 metros de área construída. É muito grande, é muito conforto, é muita qualidade de vida para você. Então, como você pode ver, estamos aqui em uma garagem tranquilamente para três carros cobertos. Tranquilo, tranquilo com a sua caminhonete, o seu SUV, o seu carro esportivo. Tranquilo, tranquilamente, tudo coberto. Não vai pegar sereno, não vai pegar chuva e não vai pegar sol. Tudo coberto na laje, viu, pessoal? Sistema de monitoramento já está funcionando. Pode ver ali, temos várias câmaras aqui também. Parte elétrica já está tudo ok, você vai acompanhar no vídeo. Seca elétrica com certinha. Segurança total para você. Gente, olha que bacana que ficou. Eu achei muito bacana isso. Olha a largura dessa porta. Uma planta pesada, viu? Uma porta muito pesada. Muita qualidade mesmo. Fica muito boa, muito boa. Essa planta é uma planta muito inteligente. Por quê? Essa aqui é uma suíte. Porém, ela é reversível no quê? Num home office. Então, pode ser aqui um banheiro para suas visitas. E olha que banheiro, hein, gente? Dicas de passagem. Que banheiro. Excelente acabamento. Ducha. Já está entregue lá. Água quente e água fria. Mas não tem nada elétrico. Tá bom? Porque nós temos um abastecimento de 600 litros. Um bode aqui em cima. Para tirar todo o conforto e economizar a sua energia. Então, aqui nós temos essa suíte. Que pode ser reversível no home office. Então, vocês vão entender por quê. Lá dentro tem uma outra coisinha para vocês. Coutinheiro. Olha o tamanho dessa janela, gente. Já entrega o cotinheiro iluminado, o LED. Roda-pé do time, força na marca, 80 por 80. Então, você tem aí. Fechou aqui. Você pode ir no suíte. Uma sala um pouco confortável, né? Que você vê e vê pelo menos uma televisão de 75, 80 polegadas. Porque é muito grande. É muito espaçoso. Você vê e vê e vê e conhece. Você vai ver e vê realmente o que eu estou falando para vocês. Olha, olha só. Isso aqui é muito barato. Pé direito e bumbo de 5,90 metros. De 5,80 metros. Quando o Jardim se trata, já está preparado ali. Iluminação prontinho. Então, você tem esse ambiente todo separado. Esse ambiente tudo dificuldade, sabe? Moderno e do mesmo jeito, do mesmo modo, convencional. Por quê? Você tem a sua cozinha totalmente insomada. Então, fica um negócio bem barato. Então, você tem também, além do espaço legal, já a nossa iluminação artificial, implementação e ventilação natural, com essa porta trazendo a integração do ambiente externo, ambiente interno. Que é muito legal. Essa parte aqui, gente, é uma parte íntima do celular. Eu sou o cara. Aqui nós temos a primeira suíte. Uma suíte muito boa. Com o cochineiro também, já iluminado. Vamos saber se o seu cochineiro aqui vai ficar bem bacana. Com dois filhos que são o index na cor verde. Olha que bacana. Essa bancada, o prédio Bahia, os boxes. Dústria também, água quente, água fria. Porcelanato. Coisa de primeira, gente. Detalhe com essas portas na madeira. Um verniz mogno. Eu acho lindo, 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 lindo. Essa cor mogno. Uma cor mais escura, mais rústica. Aqui nós temos outra suíte. Também, um excelente acabamento. Então, até agora, nós entramos em duas suítes plenas e em uma outra reversível. Nós vamos contar, são três suítes até agora. E essa suíte aqui é a suíte do casal. Então, você tem um banheiro mais confortável, um banheiro mais moderno. Olha ali, esse porcelanato. Que coisa linda. Tudo de excelente acabamento, excelente qualidade. Olha aqui, gente. Você sempre quis fazer isso, gente. Olha que bacana. Tudo transparente. Tudo muito mais. Tudo que esbate. Olha que legal. Você pode, você merece. Aqui nós temos um espaço para cruzer. Um espaço bem confortável também. Você pode enriquecer isso aí de armários. E você ainda tem esse espaço magnífico para você colocar na sua cama. Colocar no seu caelho de televisão. Colocar uma poltrona. Para você curtir de boca. Eu sou patrão. Seu patrão. E ficar, né, confortável ali com a sua família. Agora, gente. Eu quero te mostrar a parte social. Onde você vai receber as suas visitas. Onde você vai, né, mostrar. E ter o prazer, a satisfação. De convidar as suas famílias. As suas amigas. Para desfrutar do seu sucesso. E com a minha vida. Lindo. Isso aqui é uma coisinha. Com duas. Duas colunas. Duas colunas aí. Que você nem confusão desse aqui. Coisa moderna demais. Deixem como é que mexe aí nos comentários aí para nós. Qual é a utilidade dessas torneiras. Então, você tem... Olha aqui, ó. O bancário. Um bichinho para você. Já colocar os armários. Você tem uns porcelanato aqui. Já a iluminação. Colocar as suas geladeiras. Freeze. Tudo. Ah, Lucas. Eu não gosto dessa integração. Ela é a ver que só pensa a porta. Olha só. O que eu vou fazer para vocês. Fechou, meu amigo. Abro, ó. Fechou tudo. Se isola. Tudo. E também mais a integração. Com a sua área. Churrasco. Com a sua festa. O que vocês querem fazer lá fora. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente. Olha isso. Que maravilha. Esse espaço. Essa integração. É muita modernidade. É muita qualidade de vida. Você é com a sua mesa de sinuca. Aqui você tem espaço para você colocar aquela mesa gigante. Você tem tudo. Televisão top ali. Pode colocar um balcão. Gente, você tem espaço. As pendulinhas. Tudo que você quiser. Você tem espaço suficiente aqui. Para mais ou menos. Mais ou menos. Umas 20, 30 pessoas. Confortavelmente. Só nesse ambiente. Só nesse ambiente aqui. Churrasco. Ele é revestido. Do porcelanato também. Com iluminação. Aqui você vai enriquecer. De armários também. Com muita. Muita qualidade. É um acabamento muito. Mas muito bom mesmo. Antes nós vimos ali. Eu quero mostrar para você que não acabou. Ainda tem. São 275 metros quadrados de área construída. Então nós temos uma dispensa. Aqui na nossa direita. Um lavabo. Aqui. Olha que lavabo, gente. Que conforto. Que lindo. A dispensa. E não é qualquer dispensa não, viu? É um espaço muito grande. Aqui está a parte aqui da internet. Eu já faço a rede de internet. Distribuição, a câmera para você monitorar tudo aqui. Tem sua ideia de estar aqui para distribuí-la para casa, tá bom? E a sua área de serviço. Nada mais, nada menos que esse espaço aí bem confortável para você colocar aí todas as suas roupas, suas intimidades, tudo. O seu dinheiro. Aqui no quadro da piscina, gente. Olha a temperatura que está a água da piscina. Eu estou quase entrando. 32,5 metros. Então, dois milhares a piscina. Você vai ter um quadro dos novos. Olha só. Só essa piscina aqui, gente. Só essa piscina. Tem 25 metros quadrados. Só essa piscina. É muito grande. Dá para você tranquilamente fazer seu esporte e sua natação. Dentro aqui, gente, olha só que bacana. Esse pedaço aqui é tudo intromassagem. Então, tem um espaço, tem uns banquinhos, tem um espaço assim, uma elevação para você colocar os pés. Então, vou entrar aqui. Vou entrar, porque ele não dá não. Vou entrar, porque não tem jeito. Esse aqui está bonito demais. Desce o expediente mesmo, né, Leandro? É. Você deixa entrar? Sim. Deixa. Então, vamos mostrar lá que eu vou tirar. Essa água não resiste, não. Está muito boa. Olha só. Você gostou desse modo? Assim como eu. Quer colocar suas pernas aqui? Quer curtir, viver de qualidade? Viver bem, morar bem? Numa das melhores casas de ruas da cidade do Senador de Canedo? Essa é a sua opção. Ó, de primeira mão para você, o Capital Bruxa trazendo para você essa oportunidade. Gente, são 570 metros de terreno. Você não acha casa nesse tamanho. Localização premium. Localização premium aqui na cidade. 570 metros de terreno, 275 metros de área construída. Essa piscina gigante aqui. Tudo nova. Casa nova. Não é nada reformado. Tem um projeto estrutural. Tudo, a verbação, a documentação prontinha. Por apenas um milhão de reais. Gente, um milhão de reais está muito barato. Você quer casa de um milhão e trezentos, um milhão e quatrocentos. Você quer brincar um milhão e quinhentos mil com os novos. Então, venha morar com qualidade. Venha morar no Senador de Canedo. Capital Bruxa sempre trazendo o melhor para vocês. Agora, eu vou tirar minha camisa aqui. Vou tirar minha calça e vou curtir essa piscina aqui. Por quê? Porque enquanto você não está, né? Porque enquanto eu estiver aqui, eu acho que você não vai me chamar. Então, se você me chamar, estou à disposição. Valeu! Então, se você me chamar. Então, se você me chamar. Então, se você me chamar.